Que legal, Labão. E o que você lembra pra contar pra gente dos bastidores ali? Quanto tempo foi de gravação? De gravação acho que foi mais ou menos, acho que uns 40 dias. 40 dias. 40 dias. Eu lembro que ele... Mazarop era uma pessoa muito reservada, que às vezes a pessoa pensa assim Ah, ele é engraçado na vida real. Que as pessoas acham que o ator passa a vida fazendo graça, né? Contando piada. É, contando piada. E não é assim. Aquilo é um trabalho que o cara faz na hora. Aquilo é trabalho. Então, na vida normal, ele é uma pessoa normal como outra ou qualquer. Eu me lembro que ele gostava de seriedade. Embora ele tivesse dois diretores por filme, ele que sempre dava a palavra final, que dava o pitaco dele de sim ou de não. E ele ficava olhando tudo. Ele olhava quase todas as cenas. Mesmo quando ele não estava, ele ficava vigiando tudo. Chamava o Pius Amuner e falava da cena. Às vezes o Pius Amuner refazia a cena. Ele era muito presente. Quando não estava na frente das câmeras, ele estava por trás. Exatamente. Ele era presente. Na verdade, ele era o diretor. Não sei porque ele tinha diretor. Mas ele era o diretor também. Ficava ali. Ficava ali presente. E do convívio ali com... A gente estava comentando aqui nos bastidores, né? Com a Gene Prado, Elizabeth. A Gene Prado é uma pessoa, assim, fenomenal. Uma pessoa ótima. Todo mundo ali. O Carlos Garcia, o André, o Pius Amuner. Um pessoal muito legal. Um pessoal muito gente boa para a gente trabalhar. Muita gente fina, tranquilo. Que bacana. O filme foi gravado em 77, né? Em 77. E foi rodado... Foi rodado lá em Taubaté. Taubaté. Foi rodado na Cachoeirinha. Isso. E foi rodado um pouco em Pinda, na estação de Pinda. E a maioria rodada ali na fazenda dele mesmo de Taubaté. Na fazenda. Na Panfilme, exato. Na Panfilme, exato. Certo. Bom, qual foi a cena... Isso o povo vai ficar curioso agora. Que mais te marcou no filme do Mazarosa? A cena que mais marcou foi uma cena que eu fiz com a... Com a Carmen, né? Carmen Monegal. Carmen Monegal. E ficamos... Demorou. Que era uma cena mesmo. A gente falava de amor. E era uma coisa, assim, forte, olho no olho. E nós ficamos horas e horas, ensaiamos. E o Pio Zamone falava... Não, não. De novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Aí até que uma hora, depois de horas, ele bateu a mão na mesa e falou assim... Tá aí. A melhor cena do filme até agora. Aí eu falei... Puta, que legal, né? Porque foi... Não é fácil, não. Sim. Aí fui no dia do lançamento. Eu falei... Eu quero ver essa cena. O resto... Ansioso pra... O resto pra ver. Chega lá. Não tinha cena. É minha decepção. A minha decepção com o Mazaropi foi essa daí. Foi a melhor cena do filme. A melhor cena do filme. O Pio Zamone falou... Essa é a melhor cena do filme até agora. Aí eu fui lá e... Poxa... Deve estar gravado. Deve estar guardado. Deve estar guardado. O Mazaropi deve ter guardado ela. Deve estar guardado ou mandado apagar. Mas eu calculo que deve estar guardado. Geralmente eles guardam, né? Guardam nos arquivos. E aí a gente vê, né? Normalmente... É claro que o talento de cada um é importante no filme, né? Mas Mazaropi aproveitava, né? Usava meio de escada as pessoas pra... Mas é... Não, ele... Não, como quem diz, né? Como quem diz, é... Eu que tenho que aparecer. Não esses atorzinhos que aparecem aí, né? Eu que sou o Mazaropi. O nome Mazaropi. O Mazaropi sou eu. Os caras vêm aqui pra... Brilhantar, fazer uma coisinha. Fazer uma figuração. Mas ele que era o... O Bambambamba. Ele podia deixar... Podia aparecer um pouquinho, assim, um só, né? Mas tranquilo, né? Mas valeu ter trabalhado com ele. Ó, e eu sei que não é escrito aí. O que você tá esperando? Olha, não perdeu o dedo, não, viu? Clica aí. Se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho. E compartilha pra todo mundo. E você... E aí Obrigado.